Estamos aqui com o vereador Igor Corrêa, que participou aqui da reunião da AMEI, Associação de Moradores e Empreendedores de Itaúcaia. Boa noite. O que o senhor pode passar pra gente aí a respeito da reunião? O que os moradores de Itaúcaia podem esperar a partir desta reunião? Então, Bob, é vir aqui dialogar com a população, ouvir as demandas E hoje, Itaúcaia pode contar com alguém que vai representar efetivamente o bairro. Estou levando algumas questões que foram discutidas aqui hoje. O término da obra da rua, sinalização das vias, viatura do Proex aqui pra Itaúcaia. E hoje, o morador de Itaúcaia pode contar com o vereador Igor Corrêa pra lutar pelos direitos aqui da população de Itaúcaia. E foi falado a respeito de um seminário que vai acontecer. Fala um pouquinho pra gente aí como é que vai ser esse seminário, onde vai ser, inscrição, o que pode passar pra todos nós? Boa noite. A gente vai ter um seminário chamado S4.0, falando sobre segurança em Maricá, no dia 27 de fevereiro. Começando às 14h30, na Casa de Festas, Diamond, próximo ali da área da Tempracar, na estrada, seguindo em direção a Maricá. Essa Casa de Festas é muito conhecida, a Diamond, só colocar no Google o que você vai achar. A gente tá com link também, inscrição, pela internet. Se você colocar no Google, você vai achar o link pra inscrição. É gratuito esse evento, mas com vagas limitadas. Então a gente pede que vocês façam a inscrição o quanto antes, pra gente poder organizar um evento de qualidade, com conforto, pra que todos possam aproveitar as palestras que vão ser ministradas, com o intuito de a gente orientar os comerciantes, a população de Maricá, sobre medidas preventivas em relação à segurança. Foi atingido o objetivo da reunião hoje, o que você tem a passar pra gente? Não, com certeza, entendeu? Hoje nós trouxemos o vereador, o Igor Correia, que vai nos ajudar nessa parte, de tentar colocar uma cabine do Proejo, né, do município, aqui, justamente na entrada do P7, que é onde tem o caminho, né, de dar, dos turistas. Isso pra nos dar uma segurança de que tem realmente um efetivo aqui cuidando. E o comandante que nos ensinou, nos mostrou que é essencial nós fazermos queixa, nós registramos a ocorrência online, e depois tem que a Maricá, gente, se não tem ocorrência é porque não acontece nada. Então a ocorrência é obrigatória, é nosso dever fazer essa ocorrência pra gente ter esse registro que as coisas estão acontecendo sérias em Talcá. Então eu acredito, mesmo que tenha vindo poucos moradores, a gente sabe que é difícil a cidade, hoje todo mundo trabalhando, mas eu acho que o objetivo foi alcançado, e eu agradeço a vocês por terem vindo aqui dar esse apoio pra gente. Nada, parabéns aí, um sucesso aí nesse término de reunião aí. Sou o Bob Amorim, direto pra TVI, as fotos vocês podem acompanhar no nosso site, E aí Se inscreva no canal.